Fala nosso Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, o assunto Cauli volta à tona e volta de uma maneira meio que bombástica. Afinal de contas, segundo jornalista Jorge Nicola, Cauli teria interesse em ir para o Palmeiras. A gente vai entender mais dessa história no vídeo, tá? Acompanhem que vocês vão saber. Vou trazer também para vocês informações sobre o Campeonato Baiano. Já estamos em dezembro, o Campeonato Baiano começa em janeiro. E vou trazer para vocês aqui as rodadas do Campeonato Baiano para vocês já começarem a se programar para o seu 2024. Uma folguinha agora em dezembro. Respira, vamos aliviar memórias, vazia o HD. A partir de janeiro começa tudo novamente. E também bora dar uma passadinha lá no Bahia para poder a gente dar um pouquinho de risada e refrescar um pouquinho só a memória de algumas coisas desse final de temporada, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. O canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor. Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, é aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui, desse ladinho aqui assim. Deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor. E para você, torcedora Tricolinda também. Bom, galera, quero começar esse vídeo trazendo para vocês o Campeonato Baiano. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro acabou. Graças a Deus, nosso Bahia se manteve na primeira divisão. E a primeira competição da temporada é o Campeonato Baiano. Provavelmente o Bahia vai usar time alternativo, jogadores da base, principalmente no início, né? Os primeiros jogos. Depois Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Brasileirão, que é o foco total para essa temporada. E vou trazer aqui para vocês, já para vocês começarem a fazer suas programações. FBF divulga a tabela do Campeonato Baiano. Com o Bavi, na sétima rodada, veja confrontos, tá? A tabela, obviamente, do Campeonato Baiano 2024. Embora aqui pular tudo isso aqui, embora direto com os confrontos. Primeira rodada, o Bahia enfrenta. Tá aqui, ó, embaixo. Bahia e GQE, 17 de janeiro, 9h30 da noite. 9h30 da noite. Segunda rodada. Atlético e Bahia, 21 de janeiro, 16h. O Bahia jogando fora de casa, 16h. Bora lá. Terceira rodada. Bahia e Jacobina, 24 de janeiro, 7h15. Terceira rodada. Bora lá para a quarta rodada. Bahia de Feira e Bahia, 16h. Bahia jogando fora de casa, 16h. Fora de casa. Bora lá para a quinta rodada. Cadê o Bahia? Bahia e Barcelona, até que enfim. 3 de fevereiro, às 16h. Sexta rodada. Bahia e Itabuna. Bahia jogando em casa, 9h30 da noite. Sétima rodada. Bavi, 18 de fevereiro, às 16h. Na verdade, vai ser lá no Barradão, o Bavi, 16h. Oitava rodada. Juazeirense e Bahia, 24 ou 25 de fevereiro, horário a definir. Então, Bahia faz as duas últimas partidas fora de casa. Então, comece a se programar para vocês não serem pegos de surpresa. Bom, galera. Agora, vamos dar aquela passadinha lá no Bahia. Vamos rever um pouquinho e dar um pouco de risada aqui. Olha isso aqui, torcedor do Bahia. Eu já falei várias vezes, torcedor do Bahia tem que ser estudado. Observem isso aqui, ó. Ó, eu vou tirar a música, tá? Porque infelizmente podemos ter problema. Mas aquela música do alto da compadecida. Rapaz, torcedor do Bahia tem que ser estudado, velho. Não é coisa de normal, não é normal isso aqui, não. Tá aqui, galera. Outra coisa também legal, ó. Aquele melhor momento de toda a festa em Salvador. E muitas vezes fora também. Aqui os 15 anos da sócia tricolor. Júlia Sampaio. Parabéns, Júlia, pelos seus 15 anos. Bora dar uma olhada. Que delícia! Que beleza! Onde eu queria estar? Onde eu queria estar? Tá aí, galera. Muito legal. Parabéns, Júlia. Na próxima me convide, viu? Que eu vou colar. Ainda levo o presentinho. Bom, galera, bora falar agora sobre Cauli, né? Afinal de contas, Cauli, maior destaque do Bahia disparado da temporada de 2023. Jogador que despertou interesse de vários clubes. Palmeiras, Flamengo, Botafogo. E o Palmeiras foi o que fez uma prepara, uma oferta formal. E segundo o Jorge Nicola, Cauli tem interesse em ir para o Palmeiras. Vamos contextualizar aqui. Vamos contextualizar. Primeiro, olha só essa informação aqui que vem do GE. Palmeiras está disposto a investir quase 24 milhões em Cauli do Bahia. Valor muito baixo para o que o atleta vale, né? Atual campeão brasileiro deve encontrar resistência no clube de Salvador, que tem intenção de ampliar o contrato do MEA de 28 anos. Na verdade, ele vai ampliar até 2027. Reportagem de Camila Alves, lá de São Paulo, tá? E aqui eu vou pular essa parte, porque o que interessa para a gente realmente... Agora, olha só essa aqui, ó. Rapidão. O Palmeiras prepara a venda de Arthur por 80 milhões. Quer dizer, o Palmeiras quer vender Arthur por 80 milhões e quer comprar Cauli por 24 milhões. Para depois revender por 100, 150 milhões. Palmeiras, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Aqui, o clube de Salvador, inclusive, já apontou no representante do atleta durante a Série A, que pretende usar uma cláusula para ampliar o contrato por mais uma temporada até de 2027, tá? A Cauli tem um dos contratos mais longos aqui do Bahia, tá? E assim, ó, segunda informação que vem, que eu vou colocar aqui agora para vocês, aqui ele só está falando sobre os números de Cauli, tudo que a gente já sabe, tá? Mas a informação, a primeira informação que surgiu foi o seguinte, que o Palmeiras teria oferecido 32 milhões e o Bahia tinha recusado. O Bahia tinha recusado, ok? Porque o valor da multa rissurada de Cauli vira em torno de 50 milhões de euros. E aí, Jorge e Nicola agora trouxeram a informação que eu vou trazer para vocês aqui. Bora ouvir o que foi que Nicola falou, porque segundo Nicola, Cauli tem a intenção, ele tem a vontade de jogar no Palmeiras. Vamos ouvir. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que já tem a ideia, já tem o valor de quanto pretende gastar para contratar Cauli. Meia atacante de 28 anos de idade. O grande destaque do Bahia na temporada de 2024. De acordo com o GE, a proposta será de 4 milhões e meio de euros ou quase 24 milhões de reais. Confesso que considerei o valor baixo. E tenho muita dificuldade em ver o Bahia aceitando esse acordo. Daí você pode lembrar que quando foi comprado, o Cauli custou ao Bahia 2 milhões e 300 mil euros. Ou seja, o Palmeiras quase dobra aquilo que foi investido na metade do ano junto ao Ludo Goretz. Você também pode lembrar que hoje a avaliação do Cauli é de 2 milhões e meio de euros. Esse valor está atribuído a ele pelo Transfer Market. Jogador de 47 jogos, 10 gols e 9 assistências. Mas tenho batido na tecla de que o Bahia vai ser um dos clubes, se não maior, com mais investimento para 2024. Não teria lógica nenhuma você se desfazer do seu principal jogador para reforçar um adversário. O importante é lembrar também que, de acordo com o Bahia, a ideia, além de não vender o Cauli, é estender seu contrato a uma cláusula que prevê a prorrogação do vínculo, que já é longo. Dezembro de 2026 para dezembro de 2027. Isso certamente aumentaria a multa recisória e também o salário. O que acontece? Por que o Palmeiras e o Cauli têm conversado? Porque o meio atacante já demonstrou a intenção de se mudar para o Palmeiras. Mas, resta saber, se o Bahia vai topar, duvido muito. Mas prometo continuar acompanhando essa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar também. Bom, vocês ouviram em alto e bom tom, Jorge Nicola disse que o atleta Cauli tem a intenção de jogar no Palmeiras. Ele disse isso. A informação que veio do pessoal do Sumas Bahia é que o Bahia teria recusado. E Jorge Nicola agora vem com essa bomba. Bom, a intenção do jogador, a vontade do jogador conta na hora de uma negociação. Óbvio que o Bahia é dono, o Grupo City Bahia, eles compraram os direitos do jogador. Mas, assim, o que nos resta agora é aguardar. Com a palavra o Bahia, com a palavra o jogador e Jorge Nicola vindo com essa informação de que o jogador tem a intenção de jogar no Palmeiras. Vou continuar apurando, vou tentar apurar com fontes mais próximas do jogador para ver se eu trago algumas novidades para vocês. Mas, por enquanto, a informação que a gente tem é de que o Bahia não vai fazer negócio, principalmente por esses valores, tá bom? É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Bora, Bahia! Fui! Tchau, 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 tchau.